E aí Nossa Olha que legal Nossa, mano, ele mija Galera, se liga aqui Fala, meus amigas e amigas, aqui quem fala é o Yudi E eu sou o Paulo, galera E no vídeo de hoje, galera, fomos em uma loja procurar várias coisas estranhas bizarras e tudo que a gente viu bizarro, a gente vai pegando na frente É isso aí, galera, ficamos passeando lá e procurando as coisas mais estranhas que a gente achava lá na frente pra poder fazer o vídeo e trazer pra vocês pra gente ver como é que é essa parada Vamos dar risada, vamos achar legal, vamos ver como é que funciona, porque muitos deles aqui a gente não sabe nem como é que funciona, a gente vai testar junto com vocês agora, esses brinquedos mais estranhos da loja, galera E é isso aí, vamos começar aqui, tem vários a gente nem colocou na caixa e nem no jornal, deixamos tudo aqui em cima da mesa espalhado e o primeiro que a gente vai usar vai ser esse daqui, ó Que é uma bomba Que tá falando aqui atrás que é uma bomba Ele tem cinco cordinhas que e uma delas vai disparar a bomba e a gente vai fazer esse teste E galera, quem estourar essa bomba vai escolher o primeiro aqui Demorou? Então vamos lá, vamos fazer o teste Pode abrir aí o seu Vamos abrir Ó a bomba galera, bombe Bombe, da hora hein Vamos ver Olha galera, aqui atrás tem as cordinhas tem que tirar esse tape Tape É, tem que tirar o adesivo né? Tira o adesivo Tem cinco cordinhas aqui né? É cinco que tava falando na caixa né? Lá ó, três e duas, cinco Então ele provavelmente vai disparar aqui O Yuji vai ser o primeiro a puxar Ele vai escolher uma Vou segurar Vou segurar ele aqui E aí ele vai puxar uma Vou puxar uma Na primeira Nossa velho, já lá na primeira já estourou Nossa, olha a fumaça Olha a fumaça Caraca que da hora Ele já puxou o primeiro, o bicho azarado Puxei as outras ó Nossa, aí Que legal, eu gostei, eu gostei desse brinquedo Se vocês gostaram dessa bomba aqui Deixa aí no comentário Eu achei muito da hora Na primeira eu perdi Então já que o Yuji estourou a bomba na mão dele a primeira vez Então ele vai escolher o presente dele agora aqui E vamos ver o que que vai dar Vai Vou escolher esse Nossa, um vidro de ketchup Um grande vidro de ketchup Aparentemente é um vidro de ketchup né? Nossa, isso daqui não tem em manual A gente vai descobrir agora como funciona isso Galera, vamos lá Nossa, veio uma corda Mas pera, deixa eu entender Nossa, uma cordinha ó Dentro não tem nada Aí tem uma cordinha Nossa, é tipo pra imitar como se fosse o ketchup então, é isso? É Pra soltar o ketchup Nossa senhora Que paia Aí se você for passando ketchup no pão Aí você vai passar o ketchup Nossa galera Eu achei paia isso hein mano Paia E a nota galera Desse daqui vai ser X, o Yuji não gostou Não gostei Eu também não gostei não Achei esse daí meio paia Não achei muito da hora não Vou deixar ele aqui do lado Vou escolher um agora Bom, vou pegar esse daqui que tá sem a caixinha Por um motivo que a gente vai explicar agora O seguinte é esse Esse daqui é um bonequinho Que ele faz xixi Por que que ele tá sem a caixinha? Porque a gente tirou Pra colocar água Aqui dentro Aqui dentro é um reservatório Como se fosse uma privada normal mesmo né? E aqui também você coloca água Aí o Yuji já colocou água aqui Então a gente vai mostrar pra vocês Aí ele vai fazer xixi Quando você abrir a perna dele aqui Ele vai fazer xixi Vamos ver Vou colocar meio de lado Pra ele não molhar minha câmera lá Olha que da hora galera Olha que da hora galera Nossa mano Ele mija Galera se liga aqui ó Arolinha Ele tem um pipizinho ali ó E ele mija galera Que da hora ó Meu muito da hora esse daqui Eu gostei ó Aqui você coloca água aqui ó E aí ele faz esse xixi Que brinquedo estranho Mas eu ó Eu gostei desse daí ó Esse daí tá aprovado Muito louco O Yuji vai escolher o outro agora dele? Vamos lá Vou escolher esse daqui galera Que parece uma carinha sorrindo Tá dizendo que ele é um brinquedo que ele dá risada Vamos ver o que que é Uma expectativa desse daí Vamos ver Ó galera Uma... É tipo uma... É tipo um saquinho normal É uma bolsinha assim né? Uma bolsinha né? Vamos abrir Será que tem alguma coisa aí dentro? Tem Que que é isso? Ah não Isso daí é o barulhinho Ah tá Ele tem um motorzinho aqui E aqui ele tem um papelzinho que ele tá segurando Pra bateria ficar fora do lugar Aí eu vou tirar ele aqui agora Tirei A bateria fez a conexão aqui agora Agora vamos ver aí Provavelmente Ele tá falando que é um brinquedo que dá risada Aqui dentro tem duas espuminhas Vamos ver Vou colocar aqui agora Vou fechar Vai bate nele aí Sei lá Nossa Dá medo Dá medo? Dá medo Nossa Nossa que medo Quando você aperta a espuminha Nossa Meio macabro isso daí Nossa Sai fora E aí Que nota que você dá isso daí? Dá medo Dá medo Dá medo Bom Eu vou escolher esse daqui Vou escolher esse daqui Esse brinquedinho aqui Aqui é meio sinistro Que ele tá falando que é o que? É um ganso que você coloca por cima da cueca galera Que louco Então tipo Se a moça for uma bailarina Tipo parecer que o ganso é o resto do vestido dela Não sei Negócio meio esquisito aqui E aqui na instrução tá falando que se você apertar a parte de baixo do ganso Ele vai subir o pescoço assim Bom Vamos fazer o teste aí Vamos ver como é que é Nossa Não tem nada Só a caixinha E é de É de plástico Realmente é um ganso mesmo Branco Aqui ele tem um adesivo Vou colocar ele pro lado aqui pra gente fazer o teste É só pra gente fazer o teste Tá falando que é pra apertar aqui ó Ah mano Nossa que paia Tem um negocinho que você aperta ele aqui ó Por exemplo Ele tá aqui com o pescoço pra baixo Aí conforme você vai apertando ele aqui ó Bom galera eu dei uma olhada aqui de novo na caixinha Ele tá falando que é simplesmente pra apertar Um negócio que tem aqui Que é tipo de um negocinho que ele vai ficar com o pescoço mais firme aqui pra frente ó Mas realmente Nossa eu achei muito zoado esse brinquedo aqui Não tem nada a ver Só pra ficar com a cabeça assim ó Acho que não valeu a pena não Nossa ó Peraí Não gostei não galera Achei muito zoado esse daqui Não tem nem sentido esse brinquedo Não tem nem sentido Vamos pro próximo aí vamos ver Vamos pro próximo Então é esse daqui agora Parece uma mão Só que é um óculos É isso daí é pra quem tá carente Que quer sentir a mão da namorada Que ele não tem No rosto dele É isso daí é o perfeito É Nossa que zoado É um óculos de mão Nossa Nossa Deixa eu ver Puta que bosta mano Como é que é galera Eu sei galera Que vocês acharam que faia Não dá pra ver muito bem não Não dá né Só nos vão do dedo que você vai olhar assim Mas é muito estranho Não achei legal não Achei muito estranho Eu dou Um Bola galera Ah o Yudi gostou aí galera Ah eu achei que é legal Vou até pegar o próximo presente com ele Pai não dá nem pra ver Não dá nem pra ver Não dá nem pra ver Muito esquisito Tira fora Então vai eu vou pegar o próximo agora Agora é o último Esse daqui ó Esse daqui é o último Esse daqui tá falando que é Ele é uma bexiga que peida Pra você trollar aí a As pessoas que você quer Confessor É Colocar em cima da cadeira Colocar em cima da cadeira E camuflar com alguma coisa Pra na hora que a pessoa sentar Ele fazer o barulho Nossa Abre a Outra coisa pra gente É Vamos tirar ele aqui Que aqui é o seguinte Ele é de um material que ele Não chega a ser uma bexiga um pouco mais resistente Parece daquelas bolas de leite É bem parecido aquele material lá E aqui dentro ela tem uma espuma E aqui galera tem um buraco Que você tem que encher Faz aí o teste Vamos ver O Yud vai testar aqui Vamos ver se ele peida mesmo Nossa Dá uns peidão hein Nossa Dá uns peidão mesmo de diarreia Vou fazer um teste Vamos colocar na cadeira agora Aí o Yud vai sentar Vou colocar isso na cadeira Escutar É Meio que parece peido mesmo hein velho Porra É peidão mesmo Esse daí dá pra trollar bastante gente Nossa É peido horreiro mesmo esse daqui Eu gostei pra caramba Da hora Esse daqui dá pra Fazer trollar gente Mas é isso aí galera Eu adorei esses brinquedos aí Eu amei todos os brinquedos galera Deixa aí no comentário galera Qual que vocês mais gostaram Qual que você gostou mais pai? Ah o que eu gostei mais O primeiro foi o da bomba Que eu achei muito legal O Yud deu azar Na hora que ele puxou Já estourou na mão dele E o segundo que eu achei Foi o bonequinho mijão O molequinho mijão É muito da hora pra trollar Tipo você chega e mostra pra pessoa Do nada você abra as perninhas Ele já mija na cara Eu achei muito da hora e você? Eu gostei do que meu pai falou também Eu gostei dos dois também Porque foi muito engraçado o bonequinho Que ele vê a perna e psss E faz o xixi né É isso aí Deixa no comentário Qual que vocês acharam mais da hora aí Pra gente tá lendo Então galera Se inscreve no canal Quem não é inscrito Deixa o like marotão Metralhe o like aí pra gente É isso aí galera Fiquem com Deus Até o próximo vídeo e... Fui! 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 Fui!